Música Vamos dar oi para o pessoal? É você que vai dar oi! Oi! Segura essa faca, menino! Segura essa faca! Ele ainda pegou a maior ainda que temos, gente! Essa é grande! Essa é peixerona mesmo! Essa é... É grande! Pesada, né? Não! Enfim, dá oi! Oi, pessoal! Bem-vindos! Bem-vindo! Estou fazendo um frango aqui! Depois eu vou temperar o frango! Mas agora eu só estou cortando! Então ela quer porque quer que eu vou mostrar para vocês um negócio que ela fez, gente! Está ali em cima de mim para vir aqui! Já está escuro! Não sei como que eu vou... Ela pegou até a lanterna! Que ela fez... O que é isso? É o seu vila! Hã? É o seu vila! Sua vila? É uma vila! Tem nome essa vila? Não! Escolheu o nome não? Não! Explica para o pessoal então aí! Espera aí um pouquinho! Explica aí para o pessoal o que é essa vila! Então tem três casas! Uma é aqui, outra é aqui e essa é aqui! Essa casa é aqui para animais! E tem lugar de eles conversar aqui! Tipo uma fogueirinha? Aham! Essa é fogueira! Aqui tem pinheiros! Olha gente! Aqui! Aqui é onde as crianças brincam! Ah! Que lindinho! Mas ninguém sai da vila aqui! Tá vendo? Ninguém sai! A vila é trancada? Sim! A vila é trancada! Tem portão aí para sair? Não! Isso é... Isso é isso! É portão aqui! É portão! Por que você está trancada aí dentro? Sim! Porque ninguém... Porque ninguém quer ir lá fora na noite, né? Na escuridão! É verdade! Mas aqui, quando chove, ele pega água e depois as pessoas saem por um dia, pegam água daqui e vão para a vila! Então o que essa vila sua está me lembrando? Gente, sabe aqueles filmes de época que é bem assim mesmo? Tem aquelas vilas, aqueles povoados, né? Geralmente tem a entrada, né? Tem o portão! E naquela época tinha muitos ataques, né? Então eles tinham... Pera aí! Ele tem que ficar no chão, senão ele vai dar de um telefone! Tinha muitos ataques, então geralmente os povoados, as vilas, eles eram cercadas, né? Gente, eu amo filmes de época, amo! É assim, eu não gosto quando é muito, assim, violento, né? Quando é muito violento, assim, eu acho difícil de assistir. Mas eu amo filmes de época, históricos! Eu sou apaixonada, gente, com histórias, com esses filmes que mostra, né? Como era, e aí a vila da Micaela agora está me remetendo a esses tempos, né? Naqueles tempos difíceis e... Pronto, vamos lá então? Quem gostou? O sal gostou, tenho certeza! Já picou tudo? Piquei tudo já! Não sabia que você ia fazer 20, então... Já coloquei a sal e o lemon pepper, né? É lemon pepper? Agora eu vou colocar a peperica aqui. O quê? Peperica! Páprica! 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 Mas lá nos Estados Unidos eu acho que eles falam é páprica! Eu acho que era páprica! Páprica, né? Eu acho que é páprica que eles falam lá, gente! Ele já tinha começado aqui a temperar aqui, gente! Você tá tomando o lugar do papai, né? Eu tô fazendo a janta aqui! Tá tomando o lugar do papai! O papai saiu e virou novo churrasqueiro! O papai saiu, abandonou o posto, o Adria foi e pegou! Mamãe ama! Né, gente? Ô, eu amo o Adria! Tá bom de páprica? Tá, tá bom, tá bom! Você pegou o que mais? Fala pro pessoal aí! Passa a receita pro pessoal! Páprica, sal, lemon pepper e... Como que chama? Você pegou o trem errado! Você pegou o filmajerona! Filmajerona? Manjericão em folhas! Eu não coloquei ele, não! Era o orégano que você queria! Não era? Cadê o orégano? Gente, uma pessoa falou do meu lemon pepper... Esse aqui é aquele temperinho que eu ganhei, sabe? E ele é um lemon pepper! Por mais que ele seja escuro, ele é! Só que assim, ele tem muita pimenta! Por isso que ele é escuro! Tá, gente? Ele é bem pimenta do reino! Achei o orégano! Então assim, ele tem um pouquinho só de limão! Olha, o que? Orégano! Orégano! Do marca Villa Caroni! Tá vendo que uma pessoa... Lembra desses potinhos aqui, ó? Alguém mandou uma caixa desses potes! Vários, tá, gente? Orégano! Folhas de manjericão, que foi o outro quadro que eu pegou! E um monte de temperinho! E aí veio aquele limão pepper! E por causa de você, eu tô fazendo essa receita maravilhosa! Coloca muito! Pronto! Gente, eles pesquisaram, tá? E outro dia... Muito bem! Outro dia ali na internet, eles já fizeram aqui algumas vezes... É muito frango pra esse lugar pequeno! Tá caindo! É bom temperar aí na tábua, porque você já cortou aí mesmo, tempera, né gente? Aí faz aí tudo suja, só a tábua! É, só tem que lavar a tábua! É só temperar, é só misturar devagar! Pronto, vai dar certo! Eu tô achando que você colocou pouco sal! Tá muito gelada! Tá meio congelada! Tá gelando minha mão! Uai, gente, teve mudança aqui! O Adan vai fazer o que... Achei que você ia fazer igual você fez naquele dia! Vai colocar e fubá mesmo, gente! Igual eu faço! Vai fazer igual a mamãe faz? Era muito mais rápido quando você faz! Quando faz daquele jeito lá, demora uma hora pra fazer! Você coloca um pedaço de frango aqui, mistura, coloca aqui, mistura aqui... Não, explica pro pessoal como que é o processo do empanagem! O empanado lá que vocês fizeram outro dia! Era muito difícil! Com pão! É, não, você tem que pegar o flour aqui com... Trigo! É, não, eu acho que é orégano aqui! Trigo, alguma coisa! Você coloca aqui flour, alguma coisa! Depois você pega um ovo, bate aqui! Depois você pega... Pão! Como que fala? Coisa de pão, crumb? Farinha, farinha de pão! Farinha de pão e... Orégano! Eu não lembro mais! Eles temperaram, gente, tá? Ele tá falando orégano é porque eles pegaram a farinha de rosca e eles colocaram temperinhos também na farinha de rosca, entendeu? E aí fez aquele processo, né? Aqui, ó, eles passaram no trigo, depois no ovo e depois na farinha de... De pão! De pão! Então, é um super empanado! É porque você só pode fazer com um pedaço de frango, coloca aqui, mistura, coloca aqui, mistura, coloca aqui, mistura! O jeito que a mamãe faz é muito mais... Ô, gente, praticidade, entendeu? Você só coloca coisa em tela aqui e mistura! Mas eu vou jogar mais uma coisinha aqui, você não quer jogar mais um temperinho aí, não? O que? O... Timituri! Timituri! Ou tá bom? Pode ser só isso aqui? Pode colocar! Tá bem temperadinho, né? Tô fazendo o coração do frango! Tá bem... Tô empurrado! Pronto, agora mistura, mistura aí e nós já vamos jogar o fubá! Eu abrevio aqui a vida que fica mais fácil, eles amam também, né, gente? Com o fubá, eu já vou colocando assim, ó... Bolo de fubá, frango de fubá, suco de fubá... É tudo de fubá! O Adria ama, né, Adria? É muito bom fubá! Hoje mesmo teve bolo de fubá lá na escola, ele também... É, até escuta de fubá, precisa! Não deixa cair o frango na bancada, não, filho, você tem que misturar com cuidado! Senão fica sujando as coisas tudo, né? Aí tem que mexer com mais... Daí eu vou limpar com o pano depois... Mas quando a gente tá mexendo com o trabalhão com carne, a gente suja o mínimo possível, entendeu? Eu não aguçoar mais um pouquinho... Abre ele mais um pouquinho assim pra pegar lá no fundo, lá. Pra ver se é isso, tá vendo? Os do fundo estão sem misturar. Passa no fubá, precisa de mais? Hã? Precisa mais um pouco ou não? Tá bom, né? É, eu vou espalhar aqui. Não, tá bom. Tá bom? Vou colocar aqui nesta aqui. E aí você vai fazer aonde? Na frigideira ou na air fryer? Na air fryer. O Adra tá espalhando aqui nas forminhas, nas coisas pra colocar na air fryer. Só que é o seguinte, gente, assim ele fica muito seco, né? Na frigideira, como a gente passa com um pouquinho de gordura, daí ele dá aquela... Fica mais gostoso, né? Então vai dar espaço pra caber. Mas aqui o Adra vai colocar um pouquinho de azeite por cima aqui, do jeito que ele tá espalhando. Isso, filho. O que tiver pouco, pode colocar mais um fubázinho aí, né? Eu tô vendo uns ali sem, ó. Os do fundo, né? Não, tá bom já. Agora tá muito seco, né? Pra ver se a gente pega um pouquinho de... Deixa escorrer em cima do outro ali. Boa noite, com o meu frango gourmet aqui, tá tudo gruntado. O frango gourmet, Adra? Aham, pareceu no panqueca. As panquecas de frango fubá. Olha o frango do Adra, coração, olha que peso. E olha a nossa guest especial aqui, ó. É, eu falei que o Adra... Eu falei que o Adra tá tomando seu posto, coração. Ah, aqui, ó. O coração comprou um piqui ali, mas não quer piqui não, né, Adra? Não, aqui, olha, olha aqui, ó. Não, piqui não. Piqui não. O Adra tomou seu posto, literalmente, papai. O que você já disse? Ah, você tá... Tem que separar o frango. Tá tudo grudado. Nossa, faltou a batata, né, gente? Vamos fazer a batata, gente. O Adra tem muito óleo, gente. Muito óleo. O Adra joga assim, gente. O frango cai na bancada e é um tal de joga as coisas. Prova aí, fala se tá bom, se passou no teste. Tá bom, né? Enquanto ficou bastante tempo, viu, gente? Olha, gente. Tá vendo? Ele tá bem coradinho. Ficou bastante tempo ali na E5. Como é que é? Passar ali e comprar umas ripas. Ripa de quê? Costela. Ô, gente, acabamos de passar aqui. Os caras tão assando costela ali na... Calçada. Na calçada aqui na avenida. Aqui, ó. Tem um canteiro aqui, ó. Quantas costelas? Tinha duas? Duas costelas inteiras ali. Valeu, meu Deus. Eu comecei. Eu não tinha ligado o telefone antes. Não deu pra mostrar pra vocês. Isso é só cotizar, gente. Aí o coração já tá querendo comprar costela, meu povo. Bom dia pra vocês. Nossa, não tem nada melhor, né? Coisa boa é costela. Nós fizemos outro dia, gente. Mas o povo já tá querendo fazer de novo. Ontem... Comecei o vídeo ontem. Na verdade, o Ado, né? Que começou o vídeo aí, gente. Ô, gente. O frango. É que ele fez? É. Já faço aqui com vocês sempre. Mas assim, a... A intenção dele, né? Na verdade, a... Como falar? Quando a pessoa toma iniciativa. A iniciativa dele, né? De... Mostrar o que ele sabe fazer. De fazer. De... Aí ele falou assim. Eu vou fazer. Aí a senhora grava, mamãe. A senhora mostra o pessoal. Eu fazendo. Mas ele resolveu fazer aquele que eu faço mesmo. Assim, com o futebol e rápido, né? Mas... É... Depois o Cauã vai fazer do outro. Porque o Cauã virou e falou assim. É. A senhora mudou a receita, mamãe. Não gostei. Porque... Eles olharam na internet. E fizeram... É... Um panadinho, assim. Trigo. Depois ovo. E depois farinha de rosca. E aí se temperaram a farinha de rosca também, né? É colocar um seasoning, uns orégano, uns negócios lá. Uns temperinhos, sabe, gente? E aí o Cauã... O Cauã queria fazer assim, né? E o Adrian começou a fazer. E resolveu fazer mais prático, né? Então foi só daquele jeito mesmo. Aí eu falei. Cauã, depois você faz do outro jeito. E você... Ai, me mostrou pro pessoal. Ai, mas é legal, né, gente? Quando os filhos da gente estão aí crescendo. Estão aí tomando as iniciativas de... Procurando aprender a fazer comida, né? Pra fazer comida pra nós. É bom demais, gente. Bom demais. Mas, ó, hoje nós levantamos... Eu tô gravando agora, gente. Dando oi pra vocês. Mas já são 10 horas da manhã. Mas eu tô desde 5 e meia de pé. Sabe? Falei que eu vou levantar. Reguei as plantas bem cedinho. E já comecei a limpar. Que eu queria dar uma limpada nos vidros hoje. E aí aproveitei que o coração tava pra me ajudar, né? Nós pegamos a varanda lá e limpamos os vidros. E... Ô, gente. Eu não vou... Eu não vou comprar o rodinho. Eu vou limpar só com a pede mesmo. Tô gostando daquele jeito lá. Você sabe que nós temos o rodinho lá, né? Nós temos aquele rodinho? Tem. O rodinho com o negócio de limpar a vidro. Tá lá na casinha. Tá lá novinho. Nunca usou. Mas... Aí eu fizemos isso, gente. Limpamos a varanda. E eu, mas o coração, ficamos lá na varanda lá fora. Que limpamos as janelas, né? Os vidros todos. E os meninos ficaram lá dentro. Calma, lavou o banheiro deles. Micaela lavou louça. Ader varreu casa. Ele limpou lá dentro. Então, assim, as crianças, graças a Deus, ajudam muito, gente. É aquele negócio, né? Maternidade dando o seu retorno. Bom, mas aí agora estamos saindo, gente. Estamos correndo aqui contra o tempo, que hoje é sábado. As coisas fecham mais cedo, né? E nós temos um monte de lugarzinho pra gente passar. Que nós queremos olhar umas coisas. E aí eu falei, pelo amor de Deus, nós precisamos ir lá na loja de comprar material de limpeza. Nós precisamos comprar mais bed, né? Comprar mais coisas. Comprar um pano também. Comprar uns pano de chão. Então, estamos indo pra resolver aqui. E aí eu tô esperando. Eu estou esperando a Erika me retornar aqui. Que a Erika mandou essa semana uma mensagem pra mim. Falando que tinha uma manteiga de porco lá e umas pamonhas pra gente. E eu falei, menina, eu tô num corre aqui. Mas eu vou assim que der. Aí eu falei com ela, se você estiver em casa, dá pra eu passar aí agora. Depois que eu resolver umas coisas, né? Ai, meu braço doeu. Então, eu tô esperando ela me retornar aqui. E aí depois nós vamos passar lá também. Pra pegar. E aí eu tenho um presentinho pra elas. A polícia parou aí do lado e eles pararam afastadas. Porque eles não querem sair no vídeo, não. Né? Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Ah, não. É tapete. Olha eu achando que era ped, gente. É tapete. Mas os panos de chão, os panos de chão eu quero. Bem grande. O maior que tiver. Vai ter que ser esse? Ô, gente. Nós estamos falando aqui sobre a... Os panos estão só afinando, minha gente. Eu ia pegar esse aqui, ó. Mas tá fininho, fininho. Vamos no branco. Pelo menos ele tá parecendo um pouco mais grosso. E esse aí? Ah, não. Esse é tapete, né? Quanto que tá esse branquinho aqui? Não sabe. Difícil. Não é esse aí, não? Não. Oi. Ali, ó. Acho que é oito e nove. Não. Pega só um, não. Pra pegar mais, amor. Pra pegar mais. Não, esse aí é pequeno. Esse é pequeno? Esse é muito pequeno. Vou levar mais desse, gente. Aqui, ó. Pede aí, ó. Mas essa aqui é aquela de colocar aqui, ó. Tá vendo? Ah, não. Não pode ter esse aqui, não. É. Aqui, gente, ó. Olha pra que que o flecho acende. Nós gostamos de esfregar a varanda. É com essa aqui, ó. Quatro. Pronto. Eu já peguei duas. Aí tem a branca. Ó, essa aqui também é mais fina. A branca a gente gosta de usá-la nos vidros, sabe, gente? Aquela azul também dá pra usar nos vidros. Né? Ela é mais macia. É. Mas na branca não precisa. Na branca tem lá. Eu acho que essa azul, ela tá entre a verde e a branca. É? É. Pega um azul também, já que já tá aqui, né? A gente não vem sempre aqui. Eu queria filmar, mas eu tava só... Ô, gente. Os jacarandás, gente. Tá uma coisa mais linda. Quer dizer, né? Agora já estão caindo, já. Passou ali um grandão ali. Queria mostrar. Agora nós estamos procurando um caldo de cana, mas a gente não acha, minha gente. Não acha. Tá difícil, viu? Sabe, assim, geladinho, gente? Ô, o trembão. Olha lá, olha lá. Ô, que coisa mais linda, gente. Tá bonita, hein? Olha isso. O lado de casa vai demorar, viu? Ah, isso é de casa. Vai demorar muito. Tá novo, hein? Mas é lindo demais. Tá caindo já, gente. Olha. Ah, não, viu? Que espetacular. Achamos um lugar aqui, mas não tem caldo de cana, gente. Sem caldo de cana. Mas tem suco de laranja, tem salada de frutas, salgados. Paceias. Tem mais. Um monte de coisa. Cerveja. Cerveja, não. Não tem suco de cana, não. Mas não tem água de coco. Tem. Tem água de coco também? Tem. Tem muita coisinha aqui. Vou tomar um suco de laranja, então, já que não achou ótimo. Tem água de detox, é suco de detox. Tem suco de detox. Olha, tem muita coisa, gente. Suco desnaturais. Olha. Isso aqui é um canuzinho. Olha, gente. Não precisa, não. Um quibe pra mim e uma coxinha. Só pra variar, né, coração? Sempre a coxinha pra ele, gente. E a quibe com queijo. Quem é que tava doida querendo isso aqui? Quem é? Quem é? Eu, mas você comprou leitinho pra ele? Claro que eu peguei leite em pó. Claro. Ai, minha gente. Onde tá? O adubo. Pegamos adubo. Pegamos. Nós fomos em muitos lugares, mas ainda não fui. Tira isso aqui da frente, olha isso. Ainda não fui, gente. Lá na Dona Cida e na Érica. Porque elas não estavam em casa. Aí eu falei com elas. Ok, se não der, mais tarde eu volto. Estou ter que levar a Micaela pra fazer um trabalho na casa da amiguinha dela. Aí a gente vai lá na Dona Cida. Vou pegar ali e vou mostrar pra vocês o que eu quero levar pra ela, gente. De presentinho. Aí aproveitamos e passamos. Como amanhã é eleição, né? Amanhã tá tudo fechado. Pode guardar. Guarda lá na geladeira. Peguei um açaí. Amanhã é eleição. Então vai tá tudo fechado. Aí nós já pegamos tudo. Carninha pra fazer amanhã. E aí, gente, é o que eu custei achar. Tive que ir lá na outra loja, ó. Pra pegar. Eu estava doida precisando disso aqui, gente. Porque... Ui! É a pad que a gente usa pra... Pra limpar. Tá vendo? Ela, na verdade, abre aqui, ó. Você tem que colocar o mapa aqui dentro, sabe? E fechar. Eu não tenho muita paciência de ficar... Fazendo isso. Eu uso ela como... Fregada, entendeu? O velcro do mapa cola aqui. E eu uso assim. Aí peguei duas de uma vez. Porque às vezes você quer comprar e não tem. Ai, obrigada. Peguei um chocolatinho. Obrigada. Obrigada por elas colocarem açaí. Você quer de limpeza? Ai, gente. Fui lá naquela loja lá. Pegar um adubo. Eu estava sem. Peguei esse aqui dessa vez. Vou partir pra esses adubos aqui mesmo, viu, gente? Pra ver se dá resultado ali. Porque eu tô aplicando aí um bocache aí. Não tá dando muito resultado. Muito fraco. Vou tacar esse adubo no pé de caju. E vamos ver o que vai virar pro ano que vem. Peguei uns vazinhos lá também. Nessa loja aqui, ó. Do adubo, né? Tem uns vazinhos lá. Lá é até bem em conta, comparando com a outra loja que tem muito vazio, sabe? E aí esses aqui, gente, é de barro. Mas eu não quero plantar neles assim, não. Eu tô querendo pintar. Vamos ver o que vai virar. Peguei três desse e um desse. Achei esse muito lindinho, mas não tinha mais. Só tinha esse. Bom. Vamos guardar as coisas. Aí, pra variar, né? Coração não pode ver. Olha, olha. Não pode ver. Pegou um gilão, fígado. Fiz tudo pra sair. Peguei açaí e seus acompanhantes, né? Achamos o morango. O morango hoje tava de R$7,99, gente. Ainda bem que eu peguei lá no mercado, hein? Porque aí nós passamos no socolão pra pegar a melancia. Tava R$9,90. Falei, opa. Bota na geladeira pra mais tarde. Pra gente lavar. E é isso, gente. Mas aí, daqui a pouquinho eu vou sair de novo. Pegamos um rodo também Pegamos essas pads aqui Pra esfregar a varanda Peguei isso aqui pra vasculhar Esse aqui vai tudo no cabo do rodo, gente Ó Paninho branco pra passar na terra vermelha E vai ficar vermelho rapidinho E essa terra vermelha, gente Essa poeira vermelha, eu nunca vi encardir Igual ela É benção pura E esse aqui eu espero que seja bom, viu Peguei mais um, gente, ó É bom a gente ter cores diferentes, né Tem um que eu gosto de colocar só minha misturinha de candida E esse daqui Eu vou deixar lá pro jardim Eita, nós, que não sai da rua hoje Vou mostrar pra vocês aqui Quem lembra, quem lembra Olha, gente Alguém vai ganhar um presentinho Alguém vai ganhar um presentinho Quem é que lembra Essa é a pequenininha O kit grande, né Saiu, né, gente Que nós fizemos o sorteio Nós íamos fazer o sorteio desse também Mas depois, meu povo Eu resolvi e deixei Pra fazermos um Presentear, né Alguém assim Eu queria presentear alguém Pessoalmente E aí nós vamos Então presentear a Dona Cida A Erika, né Que são inscritas aqui do canal E que são também Daqui de pertinho E acho que elas vão gostar Tava lá em casa, lá Guardado, lá E eu falei Opa Então é delas Estou indo lá agora, gente E já deixei a Micaela ali Fazendo o trabalho dela Aí vou dar uma pulada lá A Dona Cida E depois a gente retorna E pega a Micaela novamente Então é isso Espero que elas gostem Ele é menor Mas não é tão pequeno não, tá, gente Tem assim na tua Nossa, aqui atrás Espero fazer mais desse Eu gostei, gente Gostei desse prato E a tábua E assim a gente falar aí Pra quem de repente Não acompanhou aí Ó, gente É a tábua que o coração fez Tá bom? Coração fez Maravilhosa Agora estamos meio parados Mas... Está parado os trabalhos Né, amor? Mas se Deus quiser Depois faremos Né, mais Linda E o prato também Eu fiz Mostrei pra vocês aqui, né Aqui a nossa assinatura Aqui atrás Prato de cerâmica Bem legal E essa tábua Muito maravilhosa Com Um coração, né, gente Coração da família Coração Chegamos Ô, gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu achando que era um pouquinho Assim de De banha, né Como diz a Erika Manteiga de porco A gente fala É banha mesmo Na roça, gente Olha isso E dá boa Viu, gente Eles Fizeram Dona Cida Fritou, gente O torresmo, sabe? Então ela é daquela banha Escurinha Mais escura A caseira mesmo Sabe? A caseirona que é boa Olha que Muita banha tem aqui E eles, gente Já estavam me contando Que ela foi Numa festa, né Com os colegas de infância Eles marcaram Numa chácara E foram numa festa E aí Eles passaram por essa Por esse lugar aqui Dessa pamonha Quem aí conhece, gente? Agnaldo A mãe é do Agnaldo Lá em Patos Patos, né? Que ela falou? Ela perguntou Se eu conhecia, né? Que é famosa, gente Alguém aí Com certeza Algum de vocês Deve conhecer Eu não conheço Mas ela falou Que é bem famosa Ó, gente Nos trouxeram Essa daqui Colombo Ó E essa daqui É de doce Ambas maravilhosas, né? É, na verdade Dizela que procurou A de Gilô Pra nós, amor Mas já tinha acabado Mas pamonha Vende de Gilô também Só que tinha acabado Tá vendo que o pessoal O povo gosta de Gilô O povo gosta Ô, gente Temperadinha Com Gilô Eu vou falar uma coisa, viu? É bom demais, gente Experimentem De lombo Eu amo pamonha temperada Gente Amo a de doce também Mas a temperada Vou dizer, viu? Nossa E aí tem temperada De todo jeito Ó, aquele dia lá na Que nós fomos lá na cachoeira Né? Lá em Santa Juliana, gente A pamonha de lá Salgada Temperada Tinha carne seca Eu ainda não tinha comido Com carne seca Deliciosa Na verdade Na verdade Todas que eu já provei até hoje Tudo muito bom Muito bom Sabe? Com um pouquinho de pimenta Assim, a temperada Com um pouquinho de pimenta Ai, é bom demais Aí ela vem assim, ó No pacote E aí não precisa tirar do pacote não, gente Pode colocar É Aqui tá falando A Erika leu lá, ó Não é necessário retirar a pamonha Da embalagem, entendeu? No aquecimento Porque quando a gente Coloca na água só A pamonha na casca, né? Costuma ficar um pouco assim Aguada Sabe, gente? Costuma entrar um pouquinho de água, né? Porque aí ela não entra em contato com a água Nem com o ar Garantindo o seu super sabor e aroma Processo a vácuo Uma vez congelado Esse produto não deve ser Novamente congelado Então tem que É pato de minas Ah, tá Mas aqui se descongelar Aí você recongela no caso, né? Aqui tá congelado ainda Tá, gente? Acabamos de chegar De lá Ô, dona Cida Obrigada Dona Cida, a Erika O senhor Wander também, né? Wander, né? Muito obrigada Por lembrarem da gente Tava lá passeando Lá, gente E se lembraram aí da gente Então, nós ficamos muito Vou colocar no congelador Que nós não vamos fazer agora Já, já Nesse momento, né? Guarda lá Muito obrigada por lembrarem da gente Tá? Deixei lá o mimozinho Pra eles aproveitarem Em família Tá, gente? Nós sorteamos um E não tem mais Isso agora pra sortear Mas quem sabe, né, Monu? Se Deus quiser, né, gente? Depois A gente consegue fazer mais Umas tábuas, né? De repente a gente consegue fazer mais uns pratos Ou uma xícara Ou um vaso Né? Se Deus quiser Tá bom, gente? É Eu gostaria de de vez em quando Poder fazer um sorteio A gente não consegue fazer muita coisa Pra presentear a todos vocês, né? Somos muito agradecidos Pelo carinho de vocês Sempre conosco Então eu gostaria Se a gente tivesse aqui Alguma coisinha Que pudéssemos Fazer um sorteio Como uma forma de agradecimento Aí Alguém Alguém receber, né? Um mimo Agora logo nós vamos voltar a fazer, né? Se Deus quiser Depois dá certo, né? Vai dar certo Tá bom, gente? É só mesmo pra agradecer a vocês Pelo carinho, né? Uma forma de retribuição Hoje nós Eu resolvi levar o kitzinho pra elas E eu acredito que vocês também vão ficar aí felizes, né? Que nós resolvemos presenteá-las, tá bom? Espero que vocês fiquem contentes Se sintam todos presenteados na verdade, tá, gente? Obrigada pelo carinho de vocês E até o próximo Se Deus quiser Tá bom? Tchau Tchau, tchau, tchau É bom, né? Eu não mostrei essa aqui de pertinho, hein? Peraí, deixa eu mostrar Desliga, não Desliga, não Eu mostrei de longe Vê aí Olha, gente É da boa, sabe? Daquela mais Mais marronzinha Olha Olha Sente o aroma Dá pra sentir Obrigada, dona Cida Eu vou aproveitar aqui ao máximo Tchau, tchau 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 Tchau